O que é que eu vos vou trazer pessoal? Olha este tem mais aceleração e coisa e tal... Eu acho que vai ser este se calhar... Vai ser este pessoal, nem eu sei como eu estava a dizer, nem eu sei o que é que vos vou trazer, entrei aqui numa corrida aleatória e o que é que eu me sei? Vou gravar, logo, é logo assim pessoal, nem sequer dá hipótese... Vamos lá pessoal, será que foi o único que vim com este? Será? Será? Acho que não, acho que não... Não, está ali outro, mesmo carro que eu pessoal, vamos lá... Não sei se isto vai ter rampas, não sei nada pessoal... E a corrida está quase cheia, a corrida só dá para o oito, estamos aqui e sete pessoal... Vamos lá, e não tem vaca, tem um vaca sim, se tivesse um vaca aqui era mesmo fixe... Bora, 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 bora... Ai tem trânsito, ai que confusão... Eu devia me parar... Top, top... Brincando está fixe, está fixe... Muito fixe... Bora, bora... Mais uma curvinha, quanto é que esta a minha frente, ai, estou em quinto lugar, é sério, não pode ser, nem sequer pode ser, tenho que já recuperar aqui uma posição ou duas e uma só, se calhar chega, é isso mesmo, se calhar só uma, oh, oh, parvalhão, se me deixasse correr era bom, eu mandei outro lá por fora da pista, ai, foi para que se parasse todo, ai, oito, Liga das confusões que eu estou aqui, tchau, o que está imprimido está com uma distância da gente, ai, não é brincadeira, é preciso ele errar mesmo, a sério, bora, 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 ui, desvia-te, um toque de drift, pumba, obrigado, estás toda amassada, maluca, Ué, zé, oh, ai, 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 ai Ai ai, lindo, 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 ai nem bigos ai, bora, mesmo que eu fico em segundo é um segundo muito é fixe, ai não, só com aquela cena que é fixe pessoal, top, que foi top, quantas voltas, duas voltas, ai a grande circuito, só de uma maneira, como eu tirei de fora da pista, já vale tudo, não preciso de mais nada, vitória moral, chega, mas para de bater, ainda vais ficar em terceiro ou quarto, parece uma batata a conduzir, oh então decolo, eu já estou aqui, parece só assim uma batata a conduzir, o batatas, agora é as batatas, pronto, Ai 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 ai, ui, 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 Também engraçado é só, é bem diferente, bem pum, bem seco, vai, vai, dá-lhe gás, faz aqui mais um driftinho, apanha o seco mais, apanha, caga nos drifts, olha o Ed, saiu, adeus rates, moço, epá, esse rate foi um bocado feio, isso é feio, não faças isso, agora das redes uma corridinha destas, isso não sequer tem um desafio nenhum, ah moço, e onde é que tu vai jipe, jipe vai para onde, não faça uma coisa dessas moço, ai 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 ai, 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 boora, iosso já estou com os jesuseiro, já vou acabar é Ah! Ai gandão tá... E como é que a vai aqui sem spawnar uma única vez pessoal? Ah pá! Oh yeah! Segundo lugar pessoal isto foi uma corrida daquelas... Cheio de coisas para rir! Aquelas... Se você pensar naqueles porradores que ele carvou no outro... No outro não, nos outros Nos antecessos Pessoal, só isso para mim valeu de tudo! Mas bom pessoal... Pessoal, perco aí um bocadinho de tempo... E... Deem um likezinho! Bom pessoal, não se esqueçam lá... Olha lá, não vos gostam nada pessoal... Um like, um comentarizinho, adicionais favoritos e claro... Se gostarem muito, compradinhos os vossos amigos pessoal! É tudo e... Fui!